MÚSICA Eu ouvi o meu Senhor Matei na porta e no meu coração queimou Diga, eu não vou parar Gastarei minha vida aos seus pés Eu não vou parar não Eu não vou parar Diga isso Eu gastarei minha vida aos seus pés La, 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 la La, 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 la Eu tenho fogo Tenho fogo encerrado em meu peito Diga isso a ele, diga Que não me dá descanso, não, não Eu não tenho descanso, não Meu abano, não tenho Eu tenho fogo encerrado em meu peito Oh, Deus, que não me dá Que nunca me dará Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar 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 Deixa queimar, meu abano Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa fluir o meu coração a ti A minha alma não sei amar Mas, mas Tudo que é muita fome, tudo que é muita esteja Oh, oh, oh Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Deixa queimar, deixa queimar Oh, oh, oh 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 Oh, oh